Música O Brasil deixaria de reter aproximadamente 18 anos do compromisso brasileiro de carbono feito com os acordos internacionais, sendo que dentro do nosso cálculo, esse carbono que a gente calculou foi de estoque, não foi carbono de fluxo. Então, a gente não teve a consideração de culturas que podem... Mas esse atraso poderia sim acontecer dentro dos compromissos. Seria um retrocesso? Seria... Eu acho que dificultaria o compromisso, com certeza. A gente teria mais dificuldade de cumprir os compromissos perante a questão internacional. Do jeito que está o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora está lá no Senado, é melhor manter a atual legislação e deixar esse projeto de lado? Eu acho que o código atual pode sim ser discutido, mas sob uma outra ótica, de tentar realmente discutir o uso sustentável da reserva legal, que é uma coisa que não está sendo discutida agora. A gente tem hoje um potencial florestal enorme no Brasil, sendo que a gente é um país com maior biodiversidade que existe. E a gente não tem nenhuma política efetiva para desenvolver esse potencial, especialmente dentro das pequenas propriedades. A gente tem, dentro das políticas florestais, muito mais uma política de civicultura do que uma política de uso sustentável. Então, acho que a gente poderia estar abordando também essa ótica. E a questão de manter ou não o código atual, acho que a gente tem que discutir, especialmente nesse ângulo. Depois da gente ter uma discussão consolidada sobre a questão do uso sustentável dos recursos naturais, a gente poderia verificar a possibilidade ou não de se manter ele e se é essa a proposta ou não que a gente quer que seja aprovada. Qual seria o bioma mais afetado? Em termos de área, a gente tem que é o bioma amazônico. Só que se a gente for pensar que de todos os biomas existentes, tanto a Mata Atlântica como o Cerrado, por exemplo, são dois hotspots da biodiversidade, ou seja, são biomas que têm um grande número de endemismos e que têm um grande grau de ameaça, eles são críticos em termos de conservação pela questão dessa área rural já consolidada nesse bioma, já que a gente não tem muito espaço para a criação de novas unidades de conservação e também a manutenção, de repente, daquelas áreas de vegetação natural que a gente já tem. A aprovação desse projeto, ela prejudicaria quem cumpre a legislação atual? Sim, com certeza. Porque uma pessoa que cumpre a legislação atual e estaria com... A pessoa que cumpre, no caso, a legislação atual, ela estaria sendo prejudicada com essa isenção de recuperação para os demais, uma vez que a gente não está pensando, juntamente com essa conservação da área, mecanismos econômicos que possam também garantir que essa pessoa tenha uma lucratividade com aquela área conservada. Então, ela está sendo prejudicada tanto por esse ângulo como também pelo ângulo que aquele cara que desmatou durante um processo histórico de muito tempo, ele está sendo beneficiado. Então, ela estaria se sentindo também prejudicada. Agora, por que é importante manter essa área de reserva legal economicamente, ambientalmente? A gente, como eu falei antes, a gente está em um país que é grande detentor da biodiversidade atual no mundo. Então, a questão de ter uma grande base florestal, a questão de manter uma reserva legal não é unicamente para a questão de preservação, embora isso também, por si só, já seja uma questão importante, mas também para a questão de incentivar o uso e sustentar os nossos recursos naturais, uma vez que eles podem sim trazer, especialmente para os pequenos agricultores, uma grande lucratividade no seu uso.